Bom, querida família jacobinense, irmãs e irmãos dessa cidade tão importante da Bahia, quero aqui nesse momento pedir desculpas a todos vocês e ao governo municipal por ter errado os números da situação atual sobre as pessoas que estão com Covid-19 positivo. Eu recebi a informação da minha assessoria e confesso não ter atestado essa informação por confiar nas informações recebidas e cometi esse deslize de informar os números equivocados de que teríamos 20 casos positivos no LACEN e 30 em testes rápidos. Na verdade a cidade era outra e acabaram confundindo com Jacobina. Eu aproveito esse momento para pedir minhas desculpas e desejar a vocês muita paz, muita confiança naqueles que estão agindo na linha de frente no combate a esse vírus tão danoso e pedir a vocês nessa oportunidade que fiquem em casa. O isolamento social é o melhor dos remédios e se tiver que sair por extrema necessidade, use máscaras, porque também tem ajudado muito a parar essa escalada terrível que alguns municípios têm vivido no crescimento da transmissão do vírus. Então, mais uma vez eu peço desculpas pelo erro e que a paz reine no município de vocês, nos vossos lares e no coração de cada um jacubinense. Fiquem com Deus, creiam nele, nós vamos vencer essa batalha.